E aí ele arrancou a cinta mágica da Mossa Encantada, virou um dos demônios vegetais de três cabeças contra mim e me forçou a fugir derrotado. E foi assim que o Aladim estragou o meu último plano diabólico. Eu odeio, eu odeio, eu odeio ele, eu odeio. A Kibar acha que o menzinho precisa descansar quando tirou férias. Versão Brasileira, The Lard, Rio de Janeiro. E agora eu voltei a frequentar este covil de latrões. Mas ele não vai me vencer desta vez, graças às minhas pedras do humor. É só colocá-las perto de alguém que essa pessoa assume o humor dessas pedras. Está vendo? Cores diferentes para humores diferentes. O azul é para tristeza. E o branco é para felicidade. O amarelo é para o medo. O rosa é para o amor. Não é verdade, pedrinha lindona. O verde é para inveja. Eu queria que eu fosse verde. Mas não, eu tenho que ser essa droga de pedra feiosa. O único problema é como posso usá-la sem afetar a mim mesmo. A Kibar acha que o homenzinho está com o parafuso trouxe. É, estas belezas são a minha chove para destruir o Aladim. Para que você acha que serve esta púrpura? O que foi que me aconteceu para eu mostrar a este ignorante idiota as minhas pedras preciosas? A Kibar vai ficar fingindo que não ouviu nada. Acho que a púrpura deixa a gente esnobre. Mais um pouquinho eu estaria pedindo chazinho de menta com biscoitinhos. Estalagebeiro, um chazinho de menta e depressinha. Ah, e me trago alguns daqueles biscoitinhos também. Me atirou de um precipício, ora essa. Ele vai se arrepender do dia em que sujou a minha tônica. E demorou demais. Pare de olhar, Cromagnon, senão a sua cabeça se deforma mais. Por quê? Você está me insultando? Puxa, que intuição. Por acaso estaria esperando alguma outra agora? Não. Quer dizer, sim, isso é, eu... Quer repetir a pergunta? Agradeço se guardar sua ignorância para si mesmo. Eu tenho uma derrota vergonhosa para superar. Deixa eu ver como eu devo destruir o Aladim. Aladim! Espera aí, aguenta os cavalos aí, seu rabinho de cavalo. Eu é que vou destruir o Aladim! Impossível! Eu já reservei esta honra para mim mesmo. Tá bom. Você é aqui, turma. Não me parece tão forte. Por que pensa que o Aladim lutaria com você? Pois eu quero que saiba que o Aladim já me derrotou muitas vezes, de fato. Nem tantas contas varreu o chão com o meu traseiro. É, imagino que você daria um ótimo esfregão. Ah, é? Pois você daria um ótimo... Ah, aquele magrela me dá nos termos feito areia nos olhos. Um tipo de inseto. Te fede um bocado. Fedoreto! O guducho também não é nenhuma água que se beba. Eu vou estraçalhar você pedaço por pedaço. E eu vou morder você. A Kibar já escutou muita bobagem. É hora de esmagar. É, não pode ser o que é isso. Não pode ser o que é isso. Seus tolos, vão se arrepender desta afronta. A pedra amarela deve poder...